Ei, tá querendo comprar Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. Ah, aliás, sabia aquela intro, tipo, vou colocar na tela agora, mas tipo, não faz sentido de um nosso mundinho, dois. Querem que eu compre com o gringo uma intro pra Minecraft Irmandade? Comentem aí, eu compro com ele, mas daí demora um pouquinho pra sair, tipo, uns seis dias. Enfim, ó, no último episódio, não sei a mozão aqui, fizemos essa ca... Nossa, ficou bonito, hein? Pena que não dá pra ver com o jeito. Mas enfim, ó, vídeo tá no card, passem aí, vão ver, ficou bem legal, tem coisa por dentro, Mas não vou mostrar. E bom, tava vendo nos comentários do último vídeo, e parece que vocês falaram pra mim dar uma explorada naquelas placas que o Delete deixou. Mas isso daqui, hoje do Delete, preço dos itens no livro, caixa honesto, Deus tá vendo. Deixa eu ver, o que ele tem aqui, deixa eu entrar aqui pra ver o que ele tem pra vender. Livros encantados, tem força, julgamento, proteção, força, impacto, proteção, perfuração, proteção, força, é. Name tag não preciso, peixe também não, vara de pesca, também não. Arco de combate, definitivamente não. Acho que quando ele tiver um remendo, eu passo aqui. Faz o seguinte, ó, vou tá colocando o vídeo do Delete aqui no cardzinho, Depois todo mundo passa lá no vídeo dele, e comenta pra ele pescar um remendo aqui, que daí eu compro. Deixa eu ver aqui os preços. Preços dos itens, atenção, não escreva aqui. Ele nunca vai saber. Qualquer livro encantado é um diamante, e vara de pesca é 32 ferros, um pack de peixe é 20 ferros. Arco encantado é um diamante, caraca, e nem me pega 20 ferros. Por enquanto não tem nada do meu interesse. Quem sabe no futuro. Mas relaxa que já já também vou abrir minha lojinha, e eu vou vender uma coisa que eles nem imaginam. Meu Deus do céu, ele continua plantando árvore e tampando a minha casa. Vai ter volta, Delete, vai ter volta. Vamos aqui pra casa, e vamos ver o que esse menino aí tá fazendo de graça pra mim aqui. Você podia comprar alguma coisa, né, só pra... Tô falando, livro de remenda, fi. Pesca que eu compro. Mas você não vai comprar nada dali? Nada te interessou? Nada, eu olhei tudo ali, não gostei. Eu quero livro... Ó, se tu arrumar ou eficiência... Tem eficiência ali, eu não vi. Eficiência tinha, mas eu usei na picareta. Então, ó, eu tô interessado em eficiência e remenda. Ou fortuna. Se arrumar algum desses, eu compro. Então, vou ver aí. Essa loja trabalha com encomenda? Uhum. Então, o que você tá comendo aí? Arroz, feijão, ovo, maionese e... Acho que é... Linguiça. Não, não é linguiça. É, do que? Mistureba. Não é linguiça, é... Ah, esqueci, mano. É, calabresa. Ó, vou fuxicar esse bagulho que você fez. Ó, tu aprendeu a entrar na minha pasta de secreta, né? Como tu filmou o vídeo ou tu quebrou as coisas? Os inscritos chegou e falou pra mim que era só abrir com o livro. Ô, gente. Ô, 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 ô. E aí? Não, não. Ô. Cadê? Você tá aí já? Sim, entra ali embaixo. Eu vou melhorar a sema de segurança e não vou mostrar em vídeo, então. Vai, entra lá, entra lá. Vem pra cá. Eu tava comendo, pera aí. Deixa eu ir aí. Eu vou fuxicar esses bagulho que você fez. Então, tem um presente aí pra você aí, velho. Então, vou ver. Entra na sua casa gravando. Aviso. Deixei um presente pra você, mas... Você tem que achar. Tá por aí, velho. Ah, eu vou ser sincero. Eu já sei de que tá. Só não quis explorar. Você já chegou a ver o que eu escrevi no... Caraca, velho. Subiu uma lula aí, velho. Então, vamos bater na lula. Você já viu o que eu escrevi no meu livro aqui da passagem? O quê? Tá, eu coloquei a letra A em todos esses negócios. Não, abre aí. Tá. Para aí, para aí. Ah, deixa eu ver. Não, mas deixa eu aberto pra poder sair, né? Tá fechado aí. Deixa eu aberto, ó. Aí, cadê? Ó, a única coisa que eu fiz até agora foi abrir o balde minério por causa que eu precisei pegar ferro. Sumiu o carvão. Não sei se foi a polama que pegou... Tu pegou o diamante meu? Não peguei nada não, velho. Nem mexi aí. Ah, não. Eu fiz uma picareta. Verdade, né? Tô de olho, hein? Tô de olho, hein? Tô de olho, hein? Ó. Eu falei pra galera que o servidor aqui é feito na honestidade, gente. Ninguém vai ficar roubando ninguém, não. Isso, isso. Ó, então, ó. Se você fizer uma passagem secreta, você não pode entrar nela quebrando o bloco. Tem que achar o jeito de entrar, ok? O bloco aqui é o mesmo grano, então. Ou com os aliados dos inscritos. É, mas daí vale. Tá, deixa eu fuxicar aqui. Nossa, nem consegui achar, galera. O presente, onde que tá, né? Onde será que tá? Eu deixei, eu deixei um livro, eu deixei um livro de fortuna pra você. Ah, deve ter que ver aqui na fornalha. Só tem carvão, louco. Abre logo o baú aí, pra você ver o livro, caralho. Então, por que tu não botou a placa no baú, tu botou aqui na fornalha? Porque eu não consegui botar no baú, tem carpete aí, eu não queria que eu ia ver os bagulhos. Tá, deixa eu ver o que que tem aqui. É fortuna, né? É, eu pesquei lá um livro. Não, vou fazer só porque eu pedi, né? Tá, deixa eu ver. Nossa, mas eu fiquei enrolando, velho. É que eu sei que cê se irrita. Tá uns dois vídeos lá que eu fiz isso aí. Não, mas agora eu vou abrir, eu vou abrir. Não, mas falando sério agora, obrigado pelo presente, eu gostei muito, tá? Depois eu te dou uma varinha de pesca lá também. A melhor cê compra lá, mano. Tá barato, né? Trinta fel, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, não, não tenho aqui. Não, mas, tá bom, deixa eu abrir o presente aqui. Mas, ô, cê vai ficar olhando aqui, ó, vendo o presente? Três dias depois. Entendi. Quer ver sua reação? Mas, e aí, quanto tempo demorou pra fazer o presente? Ah, sim. Ah, tô só dizendo que o presente é livre. Uma eternidade depois. Ah, eu vou lá fazendo uns bagulho aí, velho. Ah, sim, pô. Tá bom, eu vou abrir, vai. Eita, corre, ele cheguei, vai explodir ele cheguei. Não, não, não. Eu toquei a minha vara aqui. Meu Deus. Meu Deus, velho, que varinha. Nossa, meu Deus. Mano, o que que tu fez? Vai lá ver se tem bicho pra mim, vai. Ah, tu quebrou, tu vai. Meu Deus. Eu vou arrumar aqui, ó. Vou deixar sem buraco aqui. Credo. Você é louco. Fez barulho aí de você? Fez barulho? Eu corri porque eu achei que é o morrer. Eu não queria morrer. Tô com muito XP. Não, mas você acha, meu, que eu vou colocar uma TNT aí dentro, mano? Tu colocou? Ah, mas eu coloquei pra cair lá embaixo a um. Meu Deus, toma o sapato. Meu vetado tá lotado. Achei boa. Mas tu sabe como que é essa coisa comigo, né? Não, a ideia era fazer o seguinte. Não era pra assustar, era só pra machucar, né? Eu ia fazer uma TNT, você cai junto com a TNT, só que eu não achei nenhum lugar pra fazer. É difícil, né? Mas também eu ia ver, por causa que, tipo, você ia ter que colocar as greve, eu ia mudar toda a cor do chão. Aqui não mudou nada, eu nem consegui ver. Cara, você não percebeu, você não percebeu nada não de diferente? Isso aqui é um baú de chapter door? O de, na verdade, armadilha? Caraca, verdade, nossa, mas é bom trabalho fazer. Não, é, só um gancho. Ah, mas cadê uma bomba normosa? Que é diferente, agora eu tô com o toque. Não, vamos trocar de boa, vamos trocar de boa. Não, olhando rápido assim, você nem vê, tá ligado? Eu nem percebi, sem brincadeira, eu fiquei queimado de boas. Eu fiquei com medo de perceber, velho. Aí você ia notar, tá ligado? Achou que ia explodir tudo essa casinha ali. Eu achei, cara. Não, nossa, eu tava abraço. Ô, Delet, meca, o que que eu conversei com você da última vez que a gente foi cá? Não, eu tava fazendo minha barraca ali, velho, aí eu precisava de madeira, eu já tiro isso aí já. Mas não tem um lugar melhor pra plantar, não? Planta lá embaixo, ó, o maior lugar bonito. Por que você tem que tampar minha casa? Foi mar, foi mar, desculpa. Não, relaxa, relaxa, vai ter volta. Olha, gente, mas sabe o que que eu plantei aqui? Eu falei assim, mano, a casa do LG ficou bonita ali na vila, ficou bonita. Você gostou, você gostou? Eu gostei, velho, ficou bonitinha. Ah, pra você, então, acho que ele nem vai usar mais aquela casa ali, entendeu? Não, vou morar lá, lá, é bem mais fácil. Foi mais fácil, por quê, velho? Não combina com o esquema aqui, tem que ser casa na vila. Não, é coisa de, der certo aí. Não, mas ele é minha base secreta ali, que é minha casa. A minha casa ali, ó, sabe o que eu faço aí na minha casa? Eu vou lá, chamo você, eu vou pra uma reunião, faço um churrasquinho ali na laje que tem ali em cima, pá. Aqui que eu faço os meus trabalhos, minhas engenhoca, minhas loucuras, entendeu? Você tá gravando mesmo isso aí? Tô. Então deixa eu mostrar um negócio pra você aqui, que a sua casa parece, Carmei. Cheguei, cheguei. Eu vou mostrar um negócio aqui, que a sua casa parece. Tu vai quebrar meus matos, tu tem certeza disso? Se eu colocar água em tudo isso aqui... Deixa eu ver se eu tenho certeza. Só colocar água aqui, fica parecendo uma boca de esgoto ali, gente. E aí, você vai querer morar aqui mesmo? Vocês estão vendo isso? Não, cara, não, não, não. Vem aqui bem pertinho, tudo bom. Vou chegar na minha casa. Sai, vai arrumar meus matos, vai. Tinha flor lá que tinha, vai, 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 vai. Deixa eu falar com o meu pessoal aqui. Vocês estão vendo isso? Ele vem na minha casa, quebra meu baú, coloca a placa em tudo, coloca uma TNT, planta a árvore na frente da minha casa, chama a minha primeira casa de esgoto, quebra minhas plantas e mentiu pra mim que tinha livro de presente. Vai ter volta, galera. Vou botar uma meta bem baixa, só pra ter vingança logo. Mil likes, a gente faz a vingança. E a gente tá pegando muito mais que muito, vai ser rápido. Vingança. Todo mundo comenta ideias de vingança pro Delete. Enfim, no projeto de hoje, eu decidi que eu quero arrumar a vila, porque, ó, vou ser bem sincero com vocês, o Delete deu uma semi-arrumada aqui, mas ainda tá um barranco, a mozão também deu uma ajuda. Nós tem que arrumar isso aqui, sim, LG. Olha aqui, vem cá, olha o precipício aqui, Delete. Olha isso aqui, essa casa tá voando, velho. Então, ó, tu cai aqui, ó, já do nada, você nem entende o que tá acontecendo, né, ó. Olha aqui, ó, ó o precipício, ó. As pessoas caem sem perceber, mano, ó que perigo. E, ó, já que o Delete tá cheio de gracinha querendo explodir minha casa, ele vai trabalhar comigo hoje, né, Delete? É, eu vou trabalhar pro livro se contou na vontade, não vem querer achar que você tá mandando eu trabalhar não, tá? Delete, vem aqui. Acabou de fazer o que eu mandei. Tá, ó, eu gastei muita sandstone, essas coisas assim, no meu último projeto. Você pode ver aqui, sobrou um pack de arenito, um pack e uma areia, meio pack de arenito lapidado. O resto é só bobeirinho. E pega um pack de folha, você tem aí? Como que tá as coisas aí? Chega aí, chega aí, ó. Eu tenho um pouco de sandstone aqui, ó, vem cá. Mas então, achei aqui no baú. Esses aqui são todos os sandstone e areia que eu tenho. Não vai dar pra tudo. Nossa, mas tem pouco, né? É, não vai dar pra tudo, mas a gente pode catar um pouco, LG. Não, você não entendeu que eu peguei tudo e fingi que não tinha nada, né? Eu tenho uma sugestão que é mais ou menos copiada aqui, ó, dessa estratégia que você fez. Tipo, dá uma seguida nesse padrão, ó. Coloca esse arenito liso, daí enfia uma sandstone do nada. Dá pra enfiar algumas coisas, umas folhinhas, uma cerca. E eu queria também trabalhar um pouco com essas tochas e com lanterna. Eu sei, não sei porquê, mas eu adoro lanterna, cara. É coisa que eu mais gosto é lanterna. Eu também, velho. Eu, tipo, tenho preguiça de fazer, mas eu vi que o crepe tinha mó facinho, ó. Já enchi de lanterna aqui o caminho, ó. Ah, é bem fácil. A gente também pode dar uma arrumada nesse lago aqui. Eu acho que eu quase não preciso mais de cana de açúcar, né? Eu vou pegar tudo e acaba já que a gente... Verdade, né? Eu vou dar uma mesa de encantamento aí pro povo daqui a pouco. Pode ficar tranquilo. Você vai fazer mesa de encantamento pra nós, LG? Vou, vou, vou. Uh, vai ficar bom. Tá pesando, tá pesando isso aí, hein, vai. Ó, bem aqui nesse barulho da frente, eu vou colocar tudo em ordem pra ficar mais fácil. Pera, não pega nada. Coloca tudo que você tem aí também, na real. Eu acho que seria legal a gente começar, tipo, dando uma demarcada. Então, eu tenho um pouco de folha, eu vou usar as folhas pra demarcar, tipo, o lugar que seria bom a gente fazer estrada, que você acha? Verdade, acho que seria uma boa. Olha, gente, o que você acha? Se a gente tirar essa fonte de água daqui, deixar sem nada, minha mãe, e depois a gente arrumar um lugar pra fazer realmente uma fonte de água decente, né? Olha só isso aqui, isso. É a fonte de água aqui, tá parecendo um bueiro, um poço. Tudo precisa ser esgoto, né, ô tartaruga ninja. Vai, vai, me ajuda a quebrar daqui, então, vai. E aqui já vai, tipo, dar um espaço bem legal, ó. Pra andar e tudo mais, né, fazer caminho. Pois é. Ó, em outro episódio, eu pedi pro pessoal comentar o nome do primo cavalo, Adelete. E daí, você acabou de me poupar hoje o trabalho de gastar três blocos de ferro. Porque, gente, a gente tá na snapshot 20w10a, que é a última que saiu. Nessa snapshot, não tá dando pra renomear nada na bigorna, né, Adelete? Nossa, verdade, né? Eu só tô usando a bigorna pra juntar os encantamentos da farm de pesca, porque eu fui tentar renomear os itens, a name tag, e não dava aí. Tá bugada a bigorna, mano. Então, na próxima snapshot eu faço. Mas ainda bem que você me fez economizar, né, amigo? É, né, você vai ver. A minha bigorna logo quebra aí, você vai ter que fazer a sua, porque eu vou roubar. Ó, nossa, olha o espaço que a gente já ganhou aqui, LG. Ó, já agregou bastante, né? Já, velho, ó. Olha, gente, tinha uns inscritos lá no meu canal que falou assim, ó, Adelete, tira essas coisas da vila aí, que eu não tô aguentando mais ver isso aqui. Sabe o que você tava falando? Hã? Isso aqui, isso aqui, LG. Eu peguei um montão desse estrego pra pegar essas terracotas pra usar lá em cima, eu usei umas 20 e pouca lá. Mano, tem umas terracotas, cara, tipo... Sabe pra quem que serve elas? Pra demarcar as estradas, as curvas das estradas. Mano, tu já viu a vista da tua casa, né? Mas se não viu, é da minha. Cola aí. E, Dade, você tá vendo alguma coisa? Eu acho que eu tô humilho, porque tá tudo borrado aqui pro pessoal aí no vídeo, quem não viu ainda. Sério? Sim, eu tô humilho aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo borrado, ninguém tá vendo nada. Só no cardzinho ali pra ver o upload da casa, quem quiser ver. Mas agora foi, ó. Eu tenho que confessar, LG. A visão da sua casa ficou o melhor caminho, porque a sua casa, tipo, onde você consegue chegar na sua casa é mais alto que o meu. Eu só consigo chegar até ali, ó. Mas o legal da sua casa é que dá pra ver sua lojinha, dá pra ver a pirâmide que a gente pode reformar futuramente, dá pra ver a minha casa lá secreta, né? Ó, gente, calma aí, ó. Bora levar essa estábula aqui? Vamos quebrar essa estábula também? Vamos quebrar essa estábula. Eu ia fazer um corte aqui pra fazer os bagunhos, então vamos assim. Cadê teu cavalo? O cavalo tá lá na minha casa. Eu vou pegar o cavalo da Apu, vou pôr lá na casa dele, beleza? Como que é o nome do cavalo da Apu? Não tem nome. Bora pedir pro pessoal comentar o nome do canal da Apu. Tadinho. Ô, gente, o Apu tá arrumando o computador dele, daí ele não volta. Eu tô no episódio 9, da Apu tá no episódio 7, Apu tá no episódio 3, tadinho. Coitado. Ô, mal, Apu, do jeito que ele é, a hora que ele voltar, ele vai voltar fazendo 3 vídeos por dia. É capaz mesmo, né? Hashtag volta Apu, galera. Nossa, olha só o ar que já deu aqui, né? Não tem muito, né? Mó deserto aqui. Tô com a mascarinha do coronavírus aqui, né? Mas já deu uma melhorada. Esse lago de água aqui é miragem? É miragem? Pula aí pra você ver. É bater ali na grama. Bate a bunda no adesido aqui. Ó, me ajuda aqui. Vamos arrumar esses volks só pra tirar. Vamos jogar tudo aqui dentro desses... O que é o meu nome mesmo? Joga dentro desses barril aqui, daí depois eu mesmo arrumo. Tem uma fogueira aqui, velho. Dá pra passar um sinalizador também. Sim, olha aqui pra cima de você, cheio de fogueira, bobo. Cadê aí? Ah, mas aqui tá a fogueira apagada, né, velho? É, né, mas eu usei pra fazer o negócio. Ô, Delete. Fala. Ó, já tiramos aqui esse comecinho aqui de estábulo, né? Ó, o próximo passo que eu acho que seria uma boa seria a gente arrumar essa casa aqui, mas vamos começar tirando a teia de todas, ok? Vai que a espada aqui é mais rápida. A gente já vai tirando as imperfeições também na casa, tipo assim. Sabe o que a gente vai ter que fazer um dia aqui, LG? Arrumar todas essas casas. Repovoar a vila. Repovoar? Tá nas metas, não tá? Ou não? Tá nas metas aí, tá nas metas. Nossa, que vai dar trabalho vai ser aqui, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou iluminar um montão aqui, daí depois eu vou colocar as coisas. Pronto, aqui ó. Já dei uma reformada aqui, também não vou colocar os blocos certinhos aqui, né? Porque a gente já vai quebrar todas as casas e deixá-las bonitas. Não hoje, mas vai deixar tudo bonito alguma hora. Isso aqui vai ser do demolido, porque a casa padrão da vila vai ser a casa que você fez, a casa que eu fiz ali também, ó. Vai deixar aqui o bagulho, hot to fly, hot to fly. Tá, delete. Não, 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 quebra aqui, ó. Não te manda, pode quebrar tudo. Vamos tirar tudo. Ó, vem cá. Coloca todas as canas de açúcar nesse barril aqui. Tá, o que você acha da gente começar a dar uma demarcada nas estradas agora, começar a fazer essas coisinhas? Tá, mas não tem outra coisa pra reformar mais não? Deixa eu ver aqui. Tá, você quer passar então aqui a rua, né? Isso, vamos fazer a rua aqui. Vamos só começar a marcar elas, daí a gente volta pra fazer, porque senão vai ficar muita enrolação, tá bom? Seria legal a gente marcar sabe com o quê? Com esse bloco aí. Pode crer, eu tenho 30 aqui, então vamos começar a marcar. Tá ligado aquele negocinho do YouTube que ele mostra quantos por cento das pessoas que te assistem é inscrito e não é? Ah, que sempre a maioria não é inscrito. Então, no meu, a maioria é. 57% das pessoas que estão vendo o vídeo são inscritas, delete. Mas é pouco, né? É tipo, praticamente metade. Então, ó, eu tô numa meta. Se a gente conseguir mudar até amanhã no próximo vídeo pra 60%, é tipo 3%, então, sei lá, todo mundo que tá assistindo o vídeo e não for inscrito se inscrever ou falar pra algum amigo se inscrever, acho que já dá pra mudar esse número. Eu vou trazer um especial de 20 minutos ou meia hora aqui do vídeo. O que eu consegui fazer, eu vou trazer um bagulho da hora, né, delete? Tem que ser meia hora, tem que ser meia hora. Meia hora? Então, ó, todo mundo se inscreve aí, né, delete? Ó, eu e delete fez algumas marcações aqui, ó. A gente vai passar uma rua aqui pela minha casa, que vai ter a casa do Apu, vai fazer uma marcação aqui pra passar por trás do riozinho, que vai pra essas duas casas que a gente não usa ainda, e uma pra plantação. Ah, delete, bora começar a substituir o chão, então. Arenito liso e arenito normal pra dar varia... Não, vamos só passar arenito liso, depois a gente passa o arenito normal. O que você acha? Ó, aqui é areia, ó, aqui dá pra nós já quebrar, ó. Deixa um pouco de areia também, ó, assim, ó, fazer um negócio bem mesclado, né? Então, eu acho que é mais fácil a gente passar, quebrar tudo e depois só ir espalhando variedade, tá ligado? Só pra gente não se perder. Vamos quebrando tudo, então? Aí fica bem de boa. Legal que a gente vai ganhando um recurso aqui também, né, Léo? É, tem coisa que a gente não chega e vai aparecer no nosso inventário daí, isso é bem bom. Ó, delete. Tamo só começando, mas olha como tá pegando forma aqui com as folhinhas, com as cercas, slab, eu coloquei um cacto aqui pra decorar. Eu também... Vai ficar massa aqui. Olha o que eu tenho aqui, que legal. Eu tenho alguns arbustos... Como fala? Arbusto seco. Nossa, é difícil falar essa palavra, não? Coloca aí pra ver. Aqui, ó. Ó, já vai agregando. Dá pra colocar bastante... Nossa, vai ficar legal, né? Vai, vai ficar massa, mano. Agora, o rolê é só repetição, né? Então, acho que o esquema é fazer timelapse, né, amigo? É, porque vai ficar mostrando a mesma coisa toda hora. Então, ó. Vamos do famoso. Timelapse. Timelapse. Já aprendeu? Já funciona? Bom, na parte dos membros, eu queria mandar um suave pro Simas, pro Free Fire Diamante, que é membro há um mês, obrigado. Pro Dude, que é membro há dois meses, valeu, delete. Pro Ronaldo No, pra Sakura Pro, pra Raika, pro Lucas Samuel, que é membro há quatro meses, valeu. Pro Vitinho, que é membro ferro, valeu também. Nossa, os caras, é potente, hein? Pro DecomTV, pro Thunder, pro Miguel, pro Senhor Deva, e pro B4Santi. Muito obrigado a todo mundo que é membro. E se você não é membro, vira membro aí, pô. É só dois contos. E eu coloquei um novo nível de membro no canal, mas eu duvido que alguém vai virar. Coloquei só pra zoar, mas outro vídeo eu falo melhor. Já na parte dos inscritos, a mozão tá escolhendo todo vídeo pessoas novas. Então, manda o canal pra algum amigo que ela vai colocar. Hoje eu queria mandar um suave pra alguns inscritos novos e pra pessoas que mandaram. Bom, eu queria mandar um suave pro Hudson, que veio pela Duda Games e Vlogs. Aliás, o Woodson é pai da Duda e ele tá assistindo o canal pra aprender a jogar Minecraft. É uma coisa bem legal. Então, um suave aí, mano. Um suave pro Anderson Cunha, que veio pelo FormigaXD, pro Ria Breno, que veio pelo Wallyson, pro G.Crawl, que veio pelo Vinicius, pra Kai, que veio pelo Microgame, pro Luiz Santos, que veio pelo GuiFF. Então, muito obrigado por eu mandar o canal pra algum amigo. Bora tentar bater 200 mil inscritos esse mês. É isso aí. Bom, vocês viram um pouco de timelapse aí da primeira rua e eu consegui cagar o programa de timelapse. Então, delete, vamos gravar em primeira pessoa, fazer com mais timelapse aqui e deixar uns... Já estragou o programa, véi. Oh, como que eu fiz isso, né, mano? Façanha, né? Ó, gente, como o gravador de timelapse tá quebrado, eu vou ser a câmera de timelapse. Então, delete, vai. Oi. Quem sabe faz ao vivo, hein? Tô filmando, hein? Tá filmando? Tô filmando, vai, vai, vai. Tem 15 segundos de vídeo gravado. Você tem que deixar essa ponte linda no nosso padrãozinho que a gente tá fazendo tudo aqui em menos de 3 minutos. Valendo. Pronto, parou, 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 parou. 3 minutos. Vixe, Maria. Deixa eu avaliar aqui a situação do bagulho. Hum, hum, deixa eu ver. Só não fiz o negócio certo, eu vou paredão, não é isso? Tira essa lula aí, tira essa lula aí. Paredão, o pessoal vai voltar, você sai da série, e nós coloca outro youtuber no teu lugar. Nossa. Ou por falar nisso, né, nós pode trazer algum youtuber de convidado futuramente, né, pra dar uma participadinha. Verdade, né, você já trouxe a sua fêmea. Então, mas outro dia, hoje ninguém, hoje é só gente. Deixa eu ver aqui, o cara mó louco, né? Ó, deixa eu ver, ó, fez um trabalho aqui legal aqui com os barril, com os feno, fez umas construções aqui legal aqui. Zero a dez? Zero. Dez. Gente, deixa eu ver, ó, mó 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 boca aqui, nosso trabalho, mano. Quebra isso, sem espada, quebra aqui, sem espada. Ó, então vamos fazer o seguinte aqui, ó, agora não tem, ó, vou explicar pro pessoal o que falta fazer, se quiser, se quiser me acompanhar. Falta arrumar essa estrada aqui da frente, que é bem simples, arrumar a estrada ali de baixo, arrumar essa daqui, que é a mesma coisa que tudo, que a gente já fez. então, calma, ele vai talvez puxar uma estradinha aqui, mas a gente não sabe ainda. Então, é tudo igual a gente já fez. Então, quando eu estiver pronto, eu volto, que agora é uma parte que não precisa mais mostrar. Então, Delete, dá um tapinha aqui com a mão, com a mão, com a mão, vai. Com a mão? Com a mão. Pronto, finalmente terminamos tudo, eu tô aqui com a conta câmera, sem o Delete, só pra mostrar pra vocês voando, porque na conta câmera dá pra voar, porque fica bem melhor de ver. Então, deixa o like no vídeo, comenta alguma coisa, e vejo vocês amanhã, se tudo der certo, beleza? Esse foi o resultado. A gente tentou trabalhar principalmente as coisas principais aqui, que são as estradinhas, olha, pra ficar tudo bem bonito, e aqui, onde que tem essas folhas, essas coisinhas aqui, eu vou fazer uma coisa, mas fica pra outro vídeo, depois vocês vão saber. E ó, minha casa ficou bem bonita também, ó, o laguinho ficou lindo agora, com essas coisas em volta, as casas tá tudo reformada, eu gostei muito do resultado, eu espero que vocês tenham gostado também, e se tudo der certo, parece que o computador do Apu voltou, então, em breve ele vai ter alguma surpresa, as a QAnA off.